Automec, cara, é o carro, é peça, e aqui o Drift, ele chega a falar a mesma língua, tem o cara que tem um mecânico, tem um mecânico de alta performance aí, então ele sabe exatamente o que é isso aqui. Cara, isso daqui vai ser um marco enorme pra ultimate, isso aqui vai ser o divisor de águas. O coração sai do peito. O Drift é diferente, então eu, os clientes, quando você leva eles pra poder ver, eles ficam apaixonados e nunca esquece. A emoção dos carros perto, da adrenalina, a fumaça. É incrível, velocidade, adrenalina, muito top. Vocês estão de parabéns. É, é uma coisa que todo mundo tem que provar. É, é, é muito legal mesmo, assim, fiquei impressionado. Cara, isso aí influencia bastante porque é uma questão da piazada hoje. Aprender a mecânica, aprender a dirigir certo e fazer as coisas dentro de uma pista com responsabilidade. E você vê o Drift ao vivo, eu acho que causa um impacto gigantesco. Tanto é que, se você ver em todas as gravações, você vai ver que a arena fica muito bonita de jeito. Mas com certeza vai ser um sucesso e a ideia genial de trazer pra esse pulo. Nossa. A gente veio aqui na feira pra conhecer e tudo mais e fez isso aqui, eu acho muito interessante. E eu achei que ficou bem sensível, assim, a experiência. E eu achei que ficou bem sensível. Eu acho que é importante como um todo pra todo o mercado, desenvolvimento, network, crescimento do mercado, crescimento do Drift. É aqui onde todas as mentes se encontram e começam a criar coisas novas, ideias novas. É justamente essa experiência que a gente quer causar, principalmente quando a gente tá fora de campeonato. Os pilotos tão fortes de campeonato, eles tão aqui se apresentando, tão aqui trocando, né, essa experiência também com o patrocinador e tudo. Eu acho que foi, assim, muito assertivo da parte da Automec convidar o Drift e o Drift fazer parte de tudo isso. Agradecer a eles por abrir essa oportunidade de a gente poder fazer e apresentar esse nosso esporte aqui. É uma feira, como a gente sabe, que tem muitas empresas aí dentro. Então, pra nós, o Drift mostrar o nosso esporte aqui dentro desse evento, desse esporte, é muito bom. Mas veio o sonho de trazer pra Automec. Você vê, ó, 2017, 2018, aí começamos a trabalhar, empenhado. E hoje, gente, ó, só quero dar esse recado pra vocês. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse pessoal. Tá assim, ó, uma ideia, né, vontade, um sonho e a coisa aconteceu, ó. Então, obrigado e, assim, ó, tem um sonho, vai pra cima, tá bom? E profissionaliza o motor pessoal da Ultimate Drift, é o que possibilitou isso acontecer, né? E só demonstrar um pouquinho pro público esse início do que vai ser isso daqui em diante. Porque começa na Automec, mas não para na Automec. O nosso sonho é grande. E com a Ultimate Drift a gente vai conseguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho